Oi turma! batendo palma e dando grito levando a mão cantando energia batendo palma e dando grito levando a mão cantando energia eu quero ver te dou lelê lepo lepo te arerê o love 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 com você cai, 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 cai pra cá tudo, tudo vai rolar arerê o love 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 com você oi turma, bora turma eu puxando e bora pra mais um vídeo aqui no canal do louco São Paulino peraí, peraí peraí peraí, peraí peraí, peraí peraí, peraí, peraí o love 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 ei ei alelê love 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 com você bora turma falar que eu vou falar pra você mano cara, é triste velho, vou falar pra você o rumo que São Paulo e Corinthians estão tomando os conselhos os conselheiros vagabundos dos dois clubes estão acabando com São Paulo e Corinthians inacreditável como o conselho do Palmeiras também era assim Palmeiras e Flamengo também era assim só que Palmeiras e Flamengo Deus olhou pros dois botou pessoas que gostam do clube e no Flamengo com bandeira de Melo e arrumou o clube que Palmeiras e Flamengo também era desse jeito igual é São Paulo e Corinthians que Deus que a gente tenha fé São Paulino e Corinthians que possa colocar pessoas lá que gostam realmente do clube porque o conselho do São Paulo e o conselho do Corinthians só que é o mal do clube só que é o mal dos clubes agora os conselheiros do Corinthians vão pedir o impeachment do presidente Augusto Mello inacreditável agora o Corinthians está indo pedir o impeachment o cara está tentando arrumar o clube estão querendo tirar o CEO lá do clube e no São Paulo um depoimento fortíssimo do Dani Campos lá do Resenha Tricolor ele foi sócio de São Paulo durante 10, quase 10 anos sócio lá do clube social e ele falou como é a política de São Paulo é nojenta ele falou que dá nojo vou mostrar para vocês isso agora o depoimento dele fortíssimo se inscreve ativa o sininho taca o dedão no like compartilha o vídeo com todo mundo deixe seu gostosinho que é muito importante para o crescimento do canal eu tenho falado aqui faz tempo que a política de São Paulo e Corinthians destruiu os dois clubes se os conselheiros aí acabaram com São Paulo e Corinthians acabaram e eles não querem a melhora do clube quando o clube começa a dar o São Paulo há 20 anos tem a mesma turma o São Paulo não tem oposição há 20 anos é o mesmo pessoal que toma conta do São Paulo e vai continuar durante uns 10 anos aí o próximo presidente de São Paulo depois do Casares sair daqui 2 anos o próximo presidente de São Paulo é da turma do Casares o Casares é da turma do Leco do Aydar do Juvenal do Marcelo Portugal Gouveia que ainda era bom lá tá certo o segundo mandato do Juvenal ainda foi bom o terceiro acabou com o clube aí Aydar saiu por corrupção o Leco o pior presidente da história fudeu tudo o clube aí agora o Casares é o menos pior o Casares é o menos pior mas ele aumentou a dívida vamos ver aí o que que acontece né agora vamos ver esse fair play financeiro que o São Paulo preparou pra fazer ano que vem se não der certo irmão aí já era aí tem que virar safo se esse fair play financeiro que o São Paulo vai começar a fazer ano que vem pra sanar as dívidas do clube se isso aí não der certo aí fi aí tem que virar safo mandar esses conselheiros vagabundos tudo pra puta que pariu esses caras que querem o mal do clube dá uma ligada no depoimento fortíssimo de Dani Campos ele é lá do Resenha Tricolor sabe do programa Resenha Tricolor lá do Caio Resenha e tudo mais do Jux é 3 top demais do programa dele olha esse depoimento forte que ele falou como que é a política dentro do São Paulo ó o meu diagnóstico é o meu diagnóstico é quanto mais eu conheço o São Paulo por dentro menos eu quero ficar longe é mais mais distante eu quero estar do São Paulo né repulsa ao social do São Paulo eu tenho uma promessa de nunca mais pisar naquele lugar na vida é um lugar que eu não quero entrar nunca mais e quanto mais eu conheci o São Paulo menos eu quis estar lá eu eu fui muito feliz no dia que eu comprei o título e fui 10 vezes mais feliz no dia que eu vendi o título por um terço do que eu paguei então assim falar que eu tenho alguma fé na política do São Paulo é mentir eu não tenho nenhuma eu olho para aquilo lá eu acho situação e oposição não para mim não tem oposição não tem tem o Fábio tem o Christian que mas eles não não tem força de grupo suficiente para ser uma oposição mas é isso é essa imagem que eu tenho sabe o Casares é eu acho o Casares horroroso e vão vir outros dois horrorosos como opção depois vão vir outros dois horrorosos são os mesmos caras há 20 anos sabe é o mesmo grupo é o mesmo grupo que pensa do mesmo jeito puta quando me contaram do Morumbis eu falei cara não é possível que uma empresa séria como a Mondelez está pondo dinheiro de São Paulo nesse nível se você me perguntar a SAF poderia ser um caminho desde que comprasse e assumisse o poder coisa que eu acho que nunca vai acontecer no São Paulo porque a pauta do São Paulo não é o São Paulo a pauta do São Paulo é poder a pauta do São Paulo não é o São Paulo a pauta é o poder eles querem o poder só vai ter um jeito realmente porque eles os conselheiros do clube não vão deixar nunca o São Paulo virar SAF o presidente Casares já falou isso só vai o São Paulo só um dia vai virar SAF se ele estiver totalmente no fundo do poço e a torcida a torcida organizada tudo vê que não tem mais condições aí eles tiram que esse conselheiro namarra de lá e toma o clube é isso o único jeito e agora eu tenho esperança desse fair play financeiro dê certo mas está aí ó essa é a política de São Paulo política de São Paulo é podre irmão o próximo presidente de São Paulo vai ser o Belmonte vai ser aquele ou tem Ayres de Abreu lá o presidente do conselho é tudo da mesma lá e do presidente Casares o Belmonte pode ser presidente de São Paulo no próximo mandato o Casares é o menos pior ele falou que ele acha o Casares horroroso eu acho o menos pior tá certo? é isso o conselho de São Paulo São Paulo é o clube mais antidemocrático do Brasil velho os sócios definem os conselheiros e os conselheiros definem o presidente o sócio do clube social a torcida não manda nada a torcida de São Paulo não manda nada são 300 e tantos conselheiros definem o futuro de um time que tem uma torcida de quase 30 milhões de torcedores de 20 milhões de torcedores exagerei aqui de 20 milhões de torcedores tá certo? então é isso São Paulo é dominado pelos sócios você viu essa frase que ele falou no final eles não querem o bem do São Paulo eles querem o poder do São Paulo eles querem o poder porque quando chega alguém lá com boa intenção eles dão um jeito de tirar irmão quando chega alguém lá um empresário com boa intenção o Abílio Diniz tem informação que o Abílio Diniz já já teve oportunidade de injetar dinheiro no São Paulo de ele querer investir no São Paulo só que ele falou que ele queria ter autonomia no futebol os conselheiros não deixou não você quer mandar você quer investir aqui investe mas sem falar dá pitaca aí não tem jeito né mano pô pelo amor de Deus no Corinthians a mesma coisa o presidente do Corinthians agora tá sofrendo impeachment pode tá sofrendo impeachment tá certo mano? pode tá sofrendo impeachment Sony vai explicando o Corinthians a mesma coisa o pessoal os conselheiros do Corinthians tá pedindo o afastamento do CEO do clube o CEO do clube o Fred Luiz que quer arrumar a casa no Corinthians o cara quer arrumar a casa quer botar as contas em dia tudo mas os conselheiros não quer ver o bem do Corinthians o tal de Romeu Tuma Jr presidente do conselho e agora eles vão pedir agora dia 28 quinta-feira vai a votação o presidente Augusto Melo pode ser afastado do cargo por impeachment inacreditável o Corinthians vem agora e os caras mete essa os caras querem ver o mal do Corinthians inacreditável galera tudo bem? votação pelo impeachment de Augusto Melo é isso mesmo hein? Romeu Tuma Jr presidente do conselho deliberativo do Corinthians marcou pro próximo dia 28 uma reunião extraordinária que vai definir pela saída ou não de Augusto Melo caso de minoria de votos entre os conselheiros segue o jogo Augusto Melo continua como presidente se der maioria de votos o presidente atual do Corinthians é afastado temporariamente quem assume é o vice-presidente o primeiro vice o Osmar Stable e aí o Romeu Tuma Jr vai convocar uma assembleia geral e aí caberá aos sócios do Corinthians decidir pelo impeachment ou não de Augusto Melo então vamos ter que aguardar ainda não tem uma data aí pra essa assembleia geral mas é isso e todo esse processo de impeachment claro tem base no caso o Vai de Bet aquele ex-patrocinador do Corinthians que ainda está sob toda uma investigação da Polícia Civil não tem definição não tem indiciados não tem nada na Polícia porém o rito todo processual interno do Parque São Jorge correu nesse tempo todo e aí teremos essa primeira decisão com os conselheiros passando pelo Conselho aí quem definirá é os sócios do clube peraí que eu vou mijar peraí que eu vou mijar pronto inacreditável São Paulo e Corinthians é por isso que São Paulo e Corinthians tá assim cara por isso que cada ano que a gente vai ver mais o Palmeiras ganhar campeonato vai ter eleição no Palmeiras domingo e se a Leila não ganhar vai ganhar um cara que é da turma do Mustafá daí a gente tem uma chance do Palmeiras voltar aquela bagunça que ele era antes Palmeiras era pior que São Paulo e Corinthians Palmeiras era muito pior só que teve um cara que ama o Palmeiras que quis o bem do Palmeiras que é o Paulo Nobre o Paulo Nobre salvou o Palmeiras tá certo? é o que tem que acontecer com São Paulo e Corinthians chegar alguém lá que queira salvar o clube desses vagabundos tá certo? dá a mão desses pilantras vagabundos que é os conselheiros de São Paulo e Corinthians olha lá o Versone voltou a falar aqui sobre o processo de impeachment que o presidente Augusto Mello tá sofrendo Fala galera tudo bem? os conselheiros do Corinthians estão numa sinuca de bico enorme tudo por conta aí dessa votação colocada por Romeu Tuma Jr. presidente do conselho deliberativo pro próximo dia 28 por quê? levando em consideração o que temos agora ou seja não tem nada ainda vindo da polícia civil se os conselheiros optarem optarem pela saída do Augusto Mello e a polícia depois simplesmente não trazer nada de novidade não colocá-lo em nenhum problema maior os conselheiros terão feito uma injustiça porém se os conselheiros simplesmente disserem que não que não tem que sair do cargo que tá tudo bem e posteriormente a polícia civil trouxer um problema maior um problema grave envolvendo o presidente Augusto Mello também os conselheiros estarão sendo errados na história ou seja eles estão numa verdadeira sinuca de bico dependendo do que eles atuarem dependendo do que for a votação e o que vier de contrário lá na polícia civil vai ficar uma situação bem complicada e fica feio pra eles então de alguma maneira a decisão do Romeu Tuma Jr. de colocar já pro dia 28 sempre que não tivesse vindo nada da polícia civil deixa eles numa sinuca de bico tremenda do que fazer no próximo dia 28 você concorda comigo ou não? tá bom Clemano inacreditável cara tá destruindo os dois clubes e são iguais e outra São Paulo e Corinthians tem o potencial de serem os dois são a potência de marca o Corinthians é o time mais mediático do Brasil junto com o Flamengo depois o São Paulo pra mim tem potencial pra bater de frente com o Palmeiras o Corinthians é cada um bilhão o São Paulo também São Paulo tem oportunidade São Paulo e Corinthians tinha tudo pra comandar o Brasil junto com o Flamengo e o Palmeiras mas os conselheiros não deixam por isso que o Palmeiras e o Flamengo nada de braçado palmeirense e flamenguista tem que agradecer a Deusa sempre de terem dois caras que salvou os clubes um do lado do Palmeiras o Paulo Nobre e o Flamengo o Eduardo Bandeira de Mello e coincidência ou não os dois vão ter eleição agora tanto o Flamengo quanto o Palmeiras né? então e como é que pode né? o São Paulo e Corinthians estão nas mãos dos conselheiros vagabundos agora os caras querem tirar o C.O. do clube que tá ajudando a salvar o Corinthians ajudando a reerguer o Corinthians tudo os caras querem tirar o C.O. de lá mas parece que os caras vai lá dia 28 quinta pro processo de impeachment no São Paulo no Corinthians tem oposição mas é oposição vagabunda que quer o mal do clube que é a turma do André Sanches no São Paulo não tem oposição o São Paulo é só aquela turma turma que roubou o São Paulo cara Aydar Lepo esses caras que roubou estão lá dá pitaco lá mano vive lá no clube social você não viu ele falando o São Paulo não tem oposição não existe oposição no São Paulo há mais de 20 anos é o mesmo grupo que comanda o clube e deixou o clube desse estado aí que tá tá certo? é isso é foda é triste ver a situação desses dois gigante do mundo tá certo mano? é triste ver a situação desses dois gigante de São Paulo e Corinthians que os conselheiros que acham que manda no clube não manda quem manda no São Paulo é a torcida é os mais de 20 milhões de São Paulinos quem manda no Corinthians são os mais de 30 milhões de corintianos e é isso que acontece no final São Paulinos e corintianos tomam o clube cara tira esses conselheiros na marra de lá é porque esse 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 vídeo é muito grande mas ó dá uma ligada rapaziada eu quero mandar um recado pra você torcedor do Corinthians não aceite o que estão fazendo com o esporte clube Corinthians Paulista não aceite o Corinthians hoje tem uma oposição que torce contra a equipe o Corinthians hoje tem pessoas dentro do clube que não são torcedores do Corinthians que gostam do dinheiro do Corinthians que gostam do poder que o Corinthians dá por que que eu tô falando isso? por conta dessa situação do impeachment do Augusto Mello Augusto Mello é o melhor presidente de todos? não é mas o que me incomoda é saber que as outras gestões eram piores gestões que meteram a mão dentro do clube e que nada relacionado a impeachment foi levantado e todas as notícias ruins que são ventiladas envolvendo o Corinthians acontecem em momentos onde o Corinthians está bem isso me faz acreditar que quem manda essas notícias que quem é a oposição que quem constrói uma guerra dentro de um clube que não está em guerra é a oposição é a oposição é a oposição esse é o Guipa o Guipa se eu não me engano é palmeirense e aí o que ele falou o pessoal do Corinthians a oposição quer o poder do Corinthians é igual no São Paulo o Dani falou o Dani Campos falou os conselheiros do São Paulo não querem o bem do São Paulo eles querem o poder do São Paulo no Corinthians é a mesma coisa eles querem o poder do Corinthians por isso que os dois clubes estão aí os dois clubes são um gigantesco duas potências do mundo que são comandadas por conselheiros vagabundos mas São Paulinos e Corintianos não vai deixar nunca no final São Paulinos e Corintianos toma esse clube aí toma o clube São Paulo conselheiro vagabundo nenhum vai tomar conta de São Paulo e conselheiro vagabundo do Corinthians nenhum vai tomar conta do Corinthians o São Paulo é do povo São Paulino e o Corinthians é do povo corintiano é isso aí rapaz manda pau no cu desses conselheiros vagabundos que tem aí tomar no rabo é só é só é só que é só